O Tribunal Superior do Trabalho realizou hoje uma audiência de conciliação entre a Casa da Moeda e o Sindicato Nacional dos Trabalhadores da Indústria Moedeira. Ficou acertado o prazo de 30 dias para negociar os termos da cláusula não cumprida do dissídio coletivo julgado no ano passado. De um lado, diretores da Casa da Moeda e do outro, representantes do Sindicato Nacional dos Trabalhadores na Indústria Moedeira. Em discussão, o não cumprimento de cláusulas sobre o plano de cargos, carreiras e salários, o PCCS, que foi incluído no acordo coletivo, feito em novembro do ano passado. A cláusula deixou de ser cumprida porque não havia sido aprovada pelo Departamento de Coordenação e Governança das Empresas Estatais do Ministério do Planejamento, o DEST. Os empregados reivindicam carreira atualizada em 10 níveis, com evolução de 3% para cada nível. Cumprimento da cláusula que trata do PCCS, salários no mesmo patamar das outras indústrias estatais. Para que as partes apresentem propostas e negociem entre si e com o Ministério do Planejamento, os termos do PCCS correspondente ao dissídio coletivo, a audiência foi adiada por 30 dias. A Casa acredita que agora, com essa nova medida, a gente consiga chegar, buscando esse espírito de conciliação, a um entendimento, para que a Casa possa devidamente cumprir os seus compromissos e também manter a satisfação dos empregados que lá desempenham as suas atividades. Nós, os trabalhadores, já apresentamos para a empresa aquilo que nós queremos. E a empresa já recebeu isso com satisfação. Só que agora estamos aguardando o tempo do órgão de controle, o DEST dá o ok, mas acredito que, a partir dessa audiência de hoje, com o papel do conciliador do ministro, nós estamos muito próximos da solução, onde tanto a empresa e os trabalhadores vão ser muito satisfeitos.